Não acredito que as pestinhas dos meus sobrinhos vão vir aqui para casa. Eu preciso bolar um plano. Já sei! Oi, meus amores! Que bom que vocês chegaram! Olha, fiquem à vontade. Vocês podem brincar com o que vocês quiserem. Só não vão mexer naquele quadro. Combinado? Eu vou ali no mercado rapidinho. Já, já estou de volta, hein? Tchau, crianças! Tchau! 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 urgente. O gorila fugiu do parque nessa manhã às 9 horas.